Jornal Tribuna da Região, o Plenário da Gente, Campo Alegre de Lourdes, um município estagnado no tempo, por via da falta de habilidade administrativa, não de agora, mas desde o longo de sua existência, isto é, desde sua emancipação política, o município de Campo Alegre de Lourdes vive estagnado no tempo e desprovido dos requisitos mínimos e básicos da dignidade cidadã, apesar de sermos um município detentor de uma das maiores potencialidades em recursos minerais do mundo e que, consequentemente, por intermédio de sua exploração de recursos poderíamos oferecer ao governo condições de nos incluir no plano de desenvolvimento nacional, inclusive, auxiliando e acelerando a economia a nível regional e daí surgindo as melhorias sociais tão esperadas por todos nós, campolegrenses, sem se falar do entroncamento rodoviário entre entre as rodovias federais BR-020 e BR-235, que cruza Campo Alegre de Lourdes, de norte a sul e de leste a oeste, transformando-o em um dos maiores entroncamentos rodoviários nacionais, portanto, um polo de desenvolvimento. Pena que, até agora, tudo isso não passou ainda de um sonho. Porém, registramos que a realidade está se aproximando, pois a rodovia BR-235 está com sua pavimentação asfáltica em andamento, como podemos ver nesta nossa reportagem. Uma obra alavancada pelos atuais governantes, presidente Temer, governador Rui Costa, senador Otto Alencar, deputado federal José Carlos Araújo, a ser votado pela ala política eleitoral do prefeito Enilson Marcelo, este que vem se empenhando muito no sentido de ver a mencionada obra concluída. Infelizmente, se isso não ocorrer, permaneceremos à deriva, parados no meio do tempo e em um mar de calmarias, sem que nunca poderemos ser levados a um porto de desenvolvimento e inclusão social propriamente dita. Esta é a realidade, Campo Alegrense, já que atualmente ainda não contamos com água potável ou encanada de qualquer espécie, estradas asfaltadas ou, no mínimo, transitáveis, com marca judicial ou pelo menos serviços cartorais constantes. Esses que são os requisitos básicos voltados à cidadania de um povo. Lembrando aqui ainda que não estou apenas tecendo críticas tentando atropelar as ações dos mencionados representados. Temos que contribuir e incentivar para que os nossos mesmos possigam, trazendo o que for de melhor para a nossa gente. A BR-235 é uma rodovia transversal brasileira que liga Aracaju, em Sergipe, ao campo de provas Brigadeiro Veloso, em Novo Progresso, no Pará. Ao longo do seu percurso de 1.772 quilômetros, a BR-235 atravessa os estados de Sergipe, Bahia, Pernambuco, Maranhão, Tocantins, além do Pará. A mesma é uma das rodovias mais complicadas do Brasil, por não estar devidamente asfaltada. Atualmente, ainda há muitos trechos dela que são inexistentes. Basicamente, a BR-235 só está asfaltada nos trechos relacionados abaixo. Estado do Sergipe e entre as cidades de Juazeiro, Bahia e Remanso, Bahia. Entre Guaraí e Santa Maria do Tocantins, no estado de Tocantins. No estado do Maranhão, ainda não há nenhum trecho construído desta rodovia. Enquanto que, no Pará, o único trecho existente é um pequeno trecho de 21 quilômetros entre a travessia do rio Araguaia via Balsa e a cidade de Santa Maria das Barreiras. Jornal Tribuna da Região, o plenário da gente. Sem ódio, sem medo e sem subserviência. Por José Almeida Rocha. Um abraço. Até a próxima. Jornal Tribuna da Região, o plenário da gente. Campo Alegre de Lourdes. Um município estagnado no tempo. Por via da falta de habilidade administrativa, não de agora, mas desde o longo de sua existência, isto é, desde sua emancipação política, o município de Campo Alegre de Lourdes vive estagnado no tempo e desprovido dos requisitos mínimos e básicos da dignidade cidadã. Apesar de sermos um município detentor de uma das maiores potencialidades em recursos minerais do mundo e que, consequentemente, por intermédio de sua exploração, poderíamos oferecer ao governo condições de nos incluir no plano de desenvolvimento nacional, inclusive auxiliando e acelerando a economia a nível regional e daí surgindo as melhorias sociais tão esperadas por todos nós, campolegrenses, sem se falar do entroncamento rodoviário.